O meu tema escolhido foi os princípios norteadores do PPP. O PPP, ele contempla a organização do trabalho da escola como um todo, embada-se em princípios que norteiam a escola democrática, pública e gratuita, dando identidade à instituição escolar. Os princípios do norteador do PPP, ele são cinco. Igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização do magistério. Estes possuem um caráter permanente. Gestão democrática. Sendo um dos primeiros princípios que contempla a Constituição Federal, abrange as dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras. A gestão democrática implica e repensa a estrutura do poder na escola, tendo em vista sua socialização, propiciando a participação coletiva dos diferentes segmentos no processo de tomada de decisões. A gestão democrática é um princípio fundamental para a elaboração do PPP, constituindo-se em um importante direcionamento, pois, a partir dela, a integridade das ações da escola, sejam políticas ou pedagógicas, são definidas por toda a comunidade escolar. No caso, ele verifica-se que o grande desafio da gestão democrática seja incentivar a participação da comunidade nas discussões e tomada de decisões, para que ela se torne responsável pelos objetivos da escola em função do aprendizado dos estudantes. Esses direcionamentos, eles presupõem que todos os envolvidos no trabalho escolar devem participar das definições e dos rumos que a escola prosseguirá. Para conseguir seus objetivos, ao adotar este princípio na elaboração do PPP, evidencia que a escola não está centralizada nas decisões dos diretores escolares ou de poucos profissionais, estando aberta a participações de todos os segmentos da comunidade escolar nos seus processos de discussões e decisões. Princípio da igualdade A igualdade de condições para o acesso à permanência na escola Segundo Saviani, ele alerta para o fato de que existe desigualdade no ponto de partida, mas igualdade no ponto de chegada deve esta garantir a mediação dentro da escola. O autor destaca, portanto, que seja possível considerar o processo educativo em seu conjunto sobre a construção de se distinguir a democracia como possibilidade no ponto de partida e a democracia como realidade no ponto de chegada. Nesse momento, a Constituição Federal, justamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, O ECA, ele cita a igualdade de condições para o acesso à permanência na escola para enfrentar o desafio imprecedível de ações estratégicas de acompanhamento para todos os estudantes, especialmente aqueles que se encontram em situação de risco e abandono ou vulnerabilidade social, no sentido de assegurar a permanência na escola. Há que se prever uma prática pedagógica diferenciada para os estudantes com dificuldades de aprendizagem. Para alguns autores, não basta o acesso à escola. É preciso esta entrar e permanecer. A permanência se garante com critérios implícitos e explícitos ao ato próprio de ensinar e aprender, do ensino e aprendizagem. Os critérios explícitos são determinados socialmente e interferem na prática pedagógica, mas as possibilidades de resolver estão para além da escola. Quanto aos critérios explícitos, a prática pedagógica destaca-se a organização curricular adotada, tendo em vista uma aprendizagem voltada para a necessidade e o sucesso do aluno. Estes critérios produzem uma prática pedagógica e estão inteiramente relacionados com a qualidade. O princípio da qualidade O desafio do PPP é propiciar uma educação de qualidade para todos, não sendo privilégio de minorias econômicas e sociais, além de assegurar um padrão mínimo de qualidade. Para a instituição de ensino, a escola, nesse momento, tem a obrigação de evitar, de todas as maneiras possíveis, a repetência e a evasão. Precisa garantir a meta qualitativa do desempenho satisfatório de todos, qualidade de todos, portanto, vai além da meta qualitativa e do acesso global, no sentido que as crianças de idade escolar entrem na escola. É preciso garantir dessa forma que elas se integrem. O PPP, nesse momento, deve definir os fins e os tipos de escola que almeja, presupondo a concepção de sociedade de homem, cidadão, de escola e de mundo, as quais são essenciais para a construção do projeto de qualidade, pois norteiam as ações específicas para a obtenção do ensino que se pretende. O princípio da liberdade está sempre associado à ideia de autonomia, a qual nos remete para regras e orientações criadas pelo próprio sujeito da ação educativa, sem imposição externas. A liberdade também deve ser considerada uma liberdade para aprender e ensinar, pesquisar e divulgar a arte e o saber, direcionados para a intencionalidade definida coletivamente. Na escola, a liberdade deve ser pensada na relação entre diversos segmentos, em um contexto participativo, em que todos podem influir no processo de tomada de decisões e, em consequências, terem responsabilidade sobre ela, inclusive no que diz respeito à elaboração do PPP. A autonomia, nesse contexto, refere-se à capacidade de governar e de se dirigir dentro de certos limites definidos pela legislação e pelos órgãos do sistema educacional, auxiliando, assim, os vários autores a estabelecer os caminhos que a escola define para percorrer. Faz-se necessário, nesse momento, compreender que, quanto mais a instituição de ensino adquirir autonomia e competência, mais responsabilidade ela assume. Diante da comunidade, a escola tem, assim, autonomia para definir, em seu PPP, concepções e ações para serem desenvolvidas. No entanto, deve observar o que compete a ela segundo os preceitos legais. Neste último princípio, o princípio de valorização do magistério. Este princípio, ele destaca quatro qualidades de educação que estão estreitamente relacionadas à formação inicial e continuada. condições de trabalho e remuneração dos profissionais do magistério, a formação continuada é fundamental para a discussão da organização da escola como um todo e suas relações com a sociedade. Desta forma, o PPP deve contemplar a formação dos profissionais da escola, sendo necessário que o diretor investigue as necessidades deste para a sua formação continuada, elaborando seus problemas com o apoio de sua entidade mantenedora. É importante que o diretor oportunize tempos e espaços para a formação continuada e serviços acompanhando e estimulando a participação de todos os profissionais de educação nos eventos do calendário escolar. Após conhecer os princípios do ordenador do PPP, nós evidenciamos a construção de um documento indispensável para a formação dos alunos e professores. Agradeço a todos os profissionais da escola.